Langea Reissia já tá com mil novidades aí, até porque a temperatura já tá mudando. E a Gineuso tá com uma coleção aqui super bonita, em moletons, peças mais quentinhas, super agradáveis. Tudo bem? Tudo bem, Val. É isso mesmo? É, olha só o que a gente separou hoje pra mostrar aqui. Eu toquei aqui e me deu vontade de ir pra cama. Você viu que tecido gostoso. Uma delícia, parece um veludo e o interno também é bom, é fresquinho. Então, é uma linha de homeware, né, que você fica em casa. Fica em casa bem arrumada. Bem arrumadinha, pode sair e andar bem elegante. Isso aqui é a Jogê, que é uma marca que você trabalha. Jogê, que a gente trabalha exclusivo, né? Tem qualidade. Tem qualidade. Calvim. Aí os agasalhos da Calvim, feminino e masculino. Que sempre fazem muito sucesso. E isso aqui, que delícia. Esses hobbies quentinhos são maravilhosos. E vieram com os chinelos combinando, tem o pijama também combinando. Tudo. Aliás, aqui tem um pijama maravilhoso, né? Olha só que legal. Que é de gato, parece Trouty Gabbana. É. Que coisa linda. Você viu? Uma malha que parece uma seda. Maravilhosa. Nossa, que toque agradável, Geneuza. Mas eu amei os felinos aqui. Olha só, tudo combinandinho, né? Então você... Os gatos lindos. Um gato assim eu queria. Parece uma onça. Ah, é. Você gosta de gato. Lembrei agora. E esse aqui? E esse aqui são as pantufas, né? Olha só que delícia esse... Que toque agradável. Esses pelos aqui, então... E aqui na Maneca também é uma produção de home wire. Olha isso. Então, olha só o pijama da Jogê. Aham. E é uma agasalha, né? Você pode... Você pode sair de casa com uma roupa dessa. Tranquilo, né? Bom, as sugestões que a gente vai mostrar são nessa linha? São nessa linha. Agora, por quê? O friozinho tá chegando, né? E lembrando que a gente tá recebendo a coleção de inverno dele em a praia. Pra quem tá planejando viajar, final de semana... Resorte. Resorte. Alguma viagem... Pra um lugar quente. Pra um lugar, exatamente. Já tem várias opções. É que isso aqui já está chegando, porque de manhã, na verdade, tá bem frio e no fim do dia, né? É. No meio do dia tem sol. Tá na meia estação. Aquele clima que a gente gosta. Bom, você vai acompanhar mais algumas sugestões especiais aí na nossa modelo e fica o nosso convite. Assista o editorial, passe por aqui, porque tem muitas peças diferentes que a gente não consegue mostrar tudo, mas tem muita coisa interessante e, como diz a Gineuza, linha praia de inverno. Inverno, coleção de inverno. Das marcas que ela trabalha com exclusividade. Tem peças chegando toda semana. É isso? Confira o nosso editorial e passe por aqui. Gineuza, obrigado. Obrigada, eu. Festa, tchau, tchau. Festa, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal